eu acho que eu pago a internet né vamo lá jogaram aqui o Cosmobile ai tiktok verifica sua rede, to na internet o satanite o pit gate 2 o jogo era legalzinho era maravilhoso mas era legalzinho usc gasp as 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 O que é isso? Saiu do nada ele saiu do galo Tô chutando Fica assim essa bosta Tá pegando assim em nada Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim Tá aparecendo aqui Tá chegando Tiktok pirou Vai saber Se algum erro alguma coisa Deu um problema aí Não tá recebendo código Tchau 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 Tch, tch, tch. Cadê tu, Dora? Não tô te vendo. Não estou te vendo, Dora. Aplank. Aplank. Vamos lá! 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 Vamos lá!